Obrigado por assistir o nosso vídeo, continue assistindo aí, se está gostando nosso conteúdo deixe nos comentários aí, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like aí. Hoje vou mostrar para vocês aqui uma mudurazinha, mudura de hélio assim né, tipo escadinha, eu vou estar colocando ela, essa mudura, como é uma mudura pesada, em cima do drywall, em cima do drywall, eu vou estar, eu estou colocando os parafusos, a minha vontade era de colocar os parafusos na parede, mas infelizmente eu vim fazer isso aqui, rapaz, não posso colocar a mudura, me falou que tipo de mudura que era, quando eu cheguei aqui, eu fiquei e deparei com essa mudura muito pesada, então eu não arriscarei muito para deixar ela solta, e eu coloquei, pelo menos parafusos no teto, até mesmo porque essa obra aqui, incrível que pareça, é a continuação do serviço do cidadão que estava fazendo aqui, o dono mesmo que estava fazendo, o cidadão muito curioso, por sinal, e ele fez várias coisas aqui, fez o crayol, fez muita coisa, mas Deus não permitiu que ele, depois que o tomasse, saiu desde aqui, terminou, tirou ele, antes de concluir o serviço dentro, mas ele começou a fazer o serviço, não concluiu, mas antes que alguém me diga, é uma engraçadinha que eu gosto de falar, eu sei que a gente tem que dar opinião negativa, dizer que está fazendo de forma errada, antes que alguém diga, antes que alguém diga que eu estou fazendo o lado de cima para baixo, realmente se eu fosse começar a colocar aqui, eu tirei colocar o lado de cima aqui, para baixo, no caso, ele está desiscado para baixo, e um só vai, esse outro para cima, mas o outro quarto que ele já fez, ele fez assim, então fica desproporcional, ele está colocando ao contrário agora, vou mostrar aqui o site dele aqui, ele não era gesteiro, mas por sinal, o cara é muito inteligente, fez serviço aqui, que pouco gesteiro faz o que ele fez, e olha como ele deixou os cantinhos, tudo bem feito, nem lembra o CV, para quem não era gesteiro, o cara trabalhava, era caprichoso mesmo, até o escuro onde vai as clóis, ele tinha feito já, deixando tudo em ponto, central, muito caprichoso, cara, na sala ele fez a sancra, né, a sancrazinha aberta, olha, deixou também o escuro, já da luminária, aí, olha, aqui, aqui ele não concluiu, porque tinha vazamento na laje, ele não fechou, mas o cara, tão exagerado, assim, na qual ele queria fazer o site bem feito, olha o tanto de, olha o tirante aí, que ele colocou, a distância, muito junto, né, muito caprichoso o site do cara, e, inclusive, aqui também, o elevadorzinho que ele fez para subir as placas, ah, um drywall, né, para aquele elevadorzinho que tem, ele mesmo que fez isso aqui de um, como é que chama isso aqui, olha, o escuro, né, mas está travado aqui, a esposa dele me mostrou aqui, pois é, então, eu volto, é, concluir aqui, esse restante de moldura, né, tem mais, tem esse quarto, o cozinho e o banheiro, eu vou estar colocando agora aqui, é, uma peça aqui, para vocês verem como é que eu estou fazendo, então, pessoal, vou estar colocando aqui, essa moldura, para vocês verem, vendo enxagem da moldura aqui, se não, a moldura é pesada, mesmo, muito grosso, pesada, deixar ela solta, muito perigoso, vou passar a viscola, não é o dodo, cara, para vocês. Meio feio aqui também, vou andando, mas, falando que ele tem que afocar assim, dá, feio. Agora, vou fazer o escuro, fazer o escuro para, vender, né. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Então, depois, vamos vir para uma massinha pequena, e moldar, acho que acabamento aqui, né, na teenda, então, faz isso, pelo parafuso. É isso aí, mais uma vez, obrigado aí por assistir nossos vídeos, e deixe seu like aí, faça seu comentário, para poder assistir nossos vídeos, é muito importante para nós, muito obrigado mesmo.